Olá meninas, tudo bem? Meu nome é Bruna, eu tenho 30 anos, moro na Irlanda e vim hoje contar pra vocês um pouquinho a minha experiência sobre a amamentação prolongada. É um assunto que dá o que falar, então eu prometo que eu vou tentar ser a mais concisa possível e na verdade é só um de papo mesmo, quero só contar pra vocês a minha experiência. Eu tive a minha primeira filha aos 28 anos e ela hoje tem 2 anos e 2 meses. Quando ela tinha... Ai gente, eu não sei, mas enfim, eu engravidei de novo e eu ainda tava amamentando a alma. E aí, o que eu decidi? Eu vou continuar amamentando. O processo de amamentação, pra mim, foi muito natural. Quando eu engravidei, eu acho que, claro, como a sua família, a família onde eu fui criada, né, como eles fazem, é mais ou menos o jeito que você vai fazer. No meu caso, eu não tenho memória nenhuma de ninguém dando mamadeira pra criança. Apesar de eu ter tido mamadeira, eu acho que pra bebê pequeno, na minha família pelo menos, sempre foi muito uma coisa de peito. Então, eu tenho a memória de pessoas na minha família dando peito. Na minha cabeça, eu sempre falei, eu vou amamentar. E aí, quando eu engravidei do meu primeiro bebê, da alma, como eu moro na Irlanda, eu comecei a fazer pesquisas sobre amamentação na Irlanda, sobre grupos de apoio na Irlanda. Então, tudo o meu foi voltado pra minha vida aqui, onde eu moro, né, no Brasil não teria muito sentido. Tanto que eu descobri o grupo virtual de amamentação, uma página no Facebook, eu não sei se eles têm site, não sei como funciona muito bem, eu nunca fui muito ligada ao grupo virtual de amamentação, apesar de tê-los ali no meu Facebook, de vez em quando eu vejo e acho super bacana o suporte que eles dão lá. Então, se você tá no Brasil e se você tem interesse, eu posso garantir, as meninas do GVA são ótimas. Quando eu engravidei, eu lembro de pesquisar muita coisa sobre amamentação. E eu dei muita sorte dos grupos que eu tava fazendo parte, ali no Facebook, desses grupos serem muito receptivos, assim, eles serem muito informativos e muito de braços abertos pra qualquer dúvida que você tiver. Você grávida, você com filho recém-nascido, você com filho de seis meses, você com filho de dois anos. Então, eu sempre me senti muito bem recebida. E eu acho que isso também fez um pouco de parte, né, no processo de continuar amamentando acima dos seis meses, que é o mínimo, né, que é recomendado pelos profissionais de saúde e pela Organização Mundial de Saúde. No dia que a alma nasceu, a alma nasceu de parto normal e assim que ela nasceu, ela veio pro meu colo e assim que, alguns minutos depois, eu já pus ela no peito e já fiquei com ela no peito pra sempre. Então, a alma tem 26 meses, né, dois anos e dois meses e eu ainda dou de mamar. Mas aí que entra todo o processo, né, é um processo. Ela tem dois anos e dois meses e eu ainda mamento e eu estou grávida de 31 semanas. Então, quando eu engravidei de novo, 31 semanas atrás, né, mais ou menos sete meses e alguma coisa, a alma tinha 20 meses. Eu lembro que eu fiquei assim, gente, eu não quero desmamar a alma, não vejo porquê, sabe? A primeira pessoa que virou e falou, mas você já vai parar de dar de mamar. Foi minha mãe. E eu, não mãe, eu não vou parar de dar de mamar. E aí ela, ah, mas vai dar de diarreia, ah, mas não sei o que, na alma, né. E eu lembro de ter já pesquisado bastante, até antes de querer engravidar de novo. Eu já tinha pesquisado muito. E aí, eu sempre defendi, não, não vai, é um processo natural, ela vai desmamar natural. E continuei, apesar de que, óbvio, que nos primeiros três meses, quatro meses de gravidez, eu ficava com muita neurose de, gente, eu vou perder o bebê, porque tem gente que fala que você tá amamentando, estimula ali, o parto, e aí você tem um aborto espontâneo. Tem muito o imaginário, né, popular. O imaginário popular coloca muitas coisas que nem sempre são certas, né. Mas, como eu já disse, eu tinha os grupos de suporte, pra mim foi super importante, pra eu não tirar o peito da alma em momento nenhum. Então, assim, desde que eu engravidei, até hoje, eu não tirei o peito dela de forma abrupta, de forma maldosa, ou de forma que fizesse mal pra ela, ou que fizesse mal pra mim. Quando eu estava grávida, 14 pra 16 semanas, ali naquele período, toda vez que ela mamava, o meu peito tava muito sensível. Então, eu já tava assim, ai, não tá legal. Se não tá legal pra mim, é um processo, né, nós somos uma dupla, eu e ela. Tem que tá bom pras duas, se não tiver bom pras duas, tem alguma coisa errada. E é claro que tem esse lado meu que, ai, eu sou mãe, né, a gente quer o melhor pro nosso filho, e se eu tiver que sofrer um pouquinho, tudo bem. Mas, mesmo com esse pensamento, mesmo tendo certeza disso, eu tava decidida. Se for machucar, se tiver me incomodando, e eu tiver... Não, aí não dá. Mas, aí, eu fui num grupo de amamentação que tem numa cidade aqui perto, e aí eu tava... Continuava na mesma ali, né, a alma acordando à noite várias vezes, querendo o peito, e ela dorme do meu lado, o que não era tão problema, mas ela tava já acordando muito. Parece que ela começou a acordar mais do que ela já acordava. E aí, essa mamãe falou pra mim, olha, contou a história dela pra mim, porque ela tava grávida, e ainda amamentando a filha mais velha. E ela me deu um monte de dica, conversou comigo, então, assim, o suporte dessa mãe foi muito importante pra mim. Já falei isso pra ela, mas eu acho que ela não tem noção do tanto que foi importante. E nesse mesmo dia, ela falou assim, não, quando você estiver preparada, você faz o desmame noturno, que é um desmame mais... menos agressivo do que tirar o peito simplesmente. E aí, a gente pesquisou, ela me informou o que ela tinha feito, eu li muito, li bastante sobre, foi o método do Jay Gordon, que é um método bem, bem tranquilo. E eu e meu marido, a gente fez isso aqui em casa e deu super certo. Eu acho que a alma chorou, assim, por um minuto, dois minutos, no primeiro e no segundo dia. Funcionou super bem, então eu desmamei a alma à noite. Então, eu dormia num lado, meu marido no meio e a alma do outro lado. Toda vez que ela acordava à noite querendo o peito, que ela ficou dois anos acostumada com isso, ele que cantava, passava a mão nas costinhas e aí ficou tudo perfeito. E aí agora eu estou com 31 semanas, então já tem... eu tava com 16, já tem quase quatro meses que eu desmamei a alma à noite, o que não mudou nem um pouco a nossa rotina durante o dia. Acordamos, a primeira coisa que ela quer é peito. Durante o dia, se eu estiver deitada, se ela me vê deitada, quieta, se ela vê o peito disponível, ela quer. Mas é muito mais uma coisa de conforto, eu acho, sabe? Do que a gente sabe, tem pesquisas que mostram que amamentar a criança... a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que você amamente até os dois anos ou mais, né? E a alma é muito sortuda, porque quando ela completou os dois anos, eu ainda tinha, tava com produção de leite muito, muito grande. Tem gente que pede que a produção diminui durante a gravidez e no meu caso demorou, agora que eu tô com 31 semanas, que eu sinto que meus peitos estão bem menores, estão bem menores. Então, com certeza, eu tô produzindo muito menos leite, mas ela ainda continua me amando. E não me incomoda, não é um processo que me incomoda. Então, assim, é... eu tô fazendo o que a Organização Mundial de Saúde sugere, não é uma coisa que me incomoda, eu não tenho vergonha de amamentar fora de casa, mesmo com a alma desse tamanho. Porque tem toda a pressão da sociedade, ah, ela é muito grande, ah, não sei o quê. Nunca aconteceu, nunca sofri preconceito. Claro que tenho pessoas na minha família, que é engraçado, né? Nunca sofri preconceito de ninguém de fora, mas tem gente da minha família que geralmente solta uns, assim, ah, ela ainda tá no peito? Nossa, ela ainda tá no peito, sabe? Aquelas coisas de, né? Mas... eu faço... tem muita gente que fala, né, que dar leite pro filho, dar leite do peito, é um processo, é uma coisa que você tá investindo no futuro da criança. Então, assim, se você pode amamentar, se você quer amamentar, eu acho super positivo. Amamentação prolongada, a alma já tem dois anos e dois meses, eu vou ter outro bebê em breve, e aí eu vou tá amamentando dois. Não sei como vai ser isso, então, né, posso contar sobre isso mais no meu canal, então se você quiser continuar vendo essa saga, vão pro meu canal, que vocês vão ter mais noção, com certeza eu vou postar mais sobre isso. Mas, assim, a minha experiência é, você tem que fazer o que você quer. Você como mãe, é que nesse, no fim das contas, quando você vai dormir à noite lá na sua casa, que todo mundo apaga as luzes e blá blá blá, vamos dormir? É a sua casa, é a sua decisão, é a sua opinião. Na minha casa, funciona super bem, eu ainda dar peito, meu marido me apoia muito, faz bem amamentar, eu me sinto bem tendo aquele bebê aqui, amamentando. Ela sente um conforto, é um processo gostoso, não tem porquê negar, eu gosto. Mas é óbvio, depende da mulher, tem mulher que não gosta, tem mulher que odeia, tem mulher que não aguenta, que tomo geriza, eu acho assim, você vai amamentar até quando? Você dá conta? Você vai amamentar até quando você achar que tá certo? Tem muita essa coisa de cobrança, ah, mas eu não amamentei por tanto tempo, não sei o que, eu me sinto mal. Gente, a gente tem que se sentir bem com as nossas próprias decisões, entendeu? Se a gente fizer tudo do jeito que a gente acha que é o certo, eu acho que é aí que é bacana. Mas é óbvio, né? Você tem que se informar, vamos nos informar, se vocês têm dúvida, vão lá no grupo, procurem suportes, tem muitas ligas até, tem a Lalete League, que é internacional, que tem aqui na Irlanda, eu sei que tem no Brasil, tem o Kiju, que também tem no Brasil, que eu já pesquisei. Então, assim, pesquisem, pesquisem, porque tem a pressão pra amamentar com a madeira e comprar o leite lá no supermercado é muito grande. Eu não vou fazer esse vídeo, a ideia desse vídeo não é ser contra o leite de caixinha, não é ser contra o leite artificial, eu tenho minha opinião formada sobre aquele leite, não, e a minha ideia aqui não é mudar, né, a cabeça de ninguém. Mas é só mostrar, o leite da mãe, o leite que eu produzo pra alma, é um leite especial pra alma. Quando o meu bebê nascer, é um leite especial pro meu bebê. Tem tantos benefícios de dar peito, é muito mais fácil eu sair de casa, não ter que se preocupar de carregar água, leite, garrafa, esterilizar, blá, 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 é muito mais fácil. Se você não tiver vergonha, eu tenho vergonha de pôr o peitão pra fora, meu peito é gigante. Mas eu sempre tenho meu esqueminha, eu levanto minha blusa, fica só meu biquinho de fora, meu bebê já põe a boca, então não aparece meu peito. É uma coisa muito discreta. Às vezes eu tô em algum lugar, num restaurante, sei lá, eu tô dando de mamar às vezes as pessoas que tão na mesa comigo nem percebem, isso é verdade. Mas se você quer pôr o peitão pra fora e dar de mamar, gente, eu acho que dar de mamar, juro, não sei porque que tem preconceito em cima disso. É pra ser uma das coisas mais naturais do mundo. Porque é uma coisa tão linda, por que as pessoas têm que ser preconceituosas, né? Se as pessoas acham estranho, o problema das pessoas, eu não acho. A minha filha não acha, meu marido não acha. E são as pessoas que estão do meu lado dando suporte. Eu acho que é isso que importa. Ah, outra coisa que eu achei bacana que eu li sobre a criança ficar doente. Quando a criança fica doente, a criança não quer comer. A criança não quer comer, mas ela quer o peito. A alma, todas as vezes que ela ficou doente, que foram poucas vezes, o que eu atribuo à sorte, o que eu atribuo ao leite materno e o que eu atribuo à alimentação, ela, se ela não tivesse com muito apetite, o peito ela queria. Então, assim, a alma nunca desidratou, a alma nunca teve problema sério. Acho que tudo que um bebê que é amamentado tem é um pouquinho mais leve do que um bebê que não é. Sobre menstruação, só pra citar, eu tô vendo uns tópicos aqui, eu tô achando super bacana, só pra contar a minha experiência. Como eu amamentei continuamente, nunca parei. A minha menstruação só voltou quando eu tinha, a alma tinha 14 meses, né? Um ano e dois meses. E aí eu tentei já engravidar logo na sequência, mas eu só consegui engravidar uns, acho que uns 4, 5 meses depois que a minha menstruação voltou. Eu acho que é isso, eu acho que é você ter de certeza, eu acho que no fim da noite, quando você apaga a luz, quem manda é você. Você, seu marido, você e sua pessoa, as pessoas que realmente mantêm a sua família viva. E gente, sério, amamentar pra mim é uma experiência muito gostosa. Claro que a ideia de ter um outro bebezinho recém-nascido e ainda tá de peito pra alma, não sei se vai ser uma experiência agradável, não sei se eu vou amar, pode ser que eu odeie, mas é um processo muito gostoso poder conversar com vocês sobre isso e poder contar pra vocês o tanto que é legal, o tanto que é legal ter a habilidade de amamentar. E é claro, quem me conhece sabe que eu nunca abri o olho, o que você dá de mamar na mamadeira? Oh, você dá o leite? O que eu falo é, não, a alma nunca tomou leite de caixinha. Não, a alma não. Eu tenho meu processo, eu respeito a sua opinião, né? Se você dá mamadeira com leite artificial. E eu, é o que eu espero das pessoas de volta, é um respeito. E graças a Deus, nesses dois anos e dois meses, eu tenho tido muito respeito das pessoas, nunca sofri um preconceito. Igual eu já disse, pessoas da minha própria família, meio que o quê? Até hoje, isso vai fazer mal pro seu bebê, se tá grávido. Enfim, eu acho que família às vezes tem o poder de falar mais coisa desnecessária do que, né? Enfim. Dedos cruzados aí, se você decidiu amamentar prolongadamente, que você consiga. E se você tiver qualquer dúvida, que eu puder te dar um suporte, que eu puder te ajudar, falem comigo no meu canal, tá bom? Um beijo, muito obrigada por terem me convidado pra fazer mais esse vídeo. E até a próxima. Tchau!